Ainda falta um pouquinho, mas o clima natalino já está tomando conta lá do centro da cidade. Desde feira de artesanato na Praça Tiradentes, que inclusive foi revitalizada, até sinos das igrejas da região que voltaram a badalar depois de meses parados. Para entrar no ritmo do Natal, os sinos dão o tom. Esses gigantes de bronze têm mais de 200 anos. Nos últimos meses chegaram a ficar em silêncio, mas aos poucos voltam a fazer parte da trilha sonora do centro da cidade. Eu estou todo suado, acabei de subir muitos degraus até esse ponto onde está um tesouro aqui dentro da igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. É que essa foi a primeira igreja do Brasil a ter um carrilhão de 12 sinos. Um presente do Barão da Lagoa em 1872. E que o Marcelo vai tocar agora, mas que está passando por reformas. Cada um dos sinos tem uma nota diferente. Então ele é capaz de tocar músicas. Nós estamos terminando a reforma do carrilhão para que a gente possa voltar a tocar músicas. Isso deve ficar pronto até o final do ano. Este mês, os sinos de seis igrejas do centro do Rio voltaram a badalar. O projeto Alerta de Paz é uma parceria da Arquidiocese do Rio com a Associação Comercial e marca a chegada do Natal. A gente ganhou de volta os nossos gigantes de bronze, que a gente chama. Eles agora tocam e anunciam e lembram a todos que dezembro é o mês de a gente lembrar não só do Papai Noel, mas do aniversariante. Os sinos fazem parte da história do seu Manuel, que é responsável pela manutenção de 190 instrumentos de várias igrejas. Uma coisa que a gente, na hora de tocar, sente aquela emoção de estar tocando e as pessoas escutando e sabendo que a gente está tocando exatamente para anunciar a chegada de Jesus.